A Orquestra Sinfônica de Santa Maria promoveu uma exposição com imagens do fotógrafo Leonardo Brasiliense durante o mês de agosto. A orquestra estava organizando atividades para a comemoração dos 45 anos de existência e resolveu fazer fotos para usar, site, banners, essas coisas, e inclusive já pensando em uma exposição. Então a Michele e o Josias, que eram as relações públicas da orquestra, me convidaram para fazer esse trabalho com eles. Na exposição de Brasiliense, a fotografia foi a maneira encontrada para mostrar os bastidores, os ensaios e o cotidiano dos músicos que fazem parte da Orquestra Sinfônica.